Eu penso assim, dinheiro é muito importante. Qualquer pessoa que fale que o dinheiro não é importante, ou ela está mentindo, ou simplesmente ela não parou para pensar direito no assunto. Porque com mais dinheiro você consegue pagar por saúde, quem não tem dinheiro acaba não podendo pagar aquela saúde que seria melhor para ela, para a família, por exemplo. Com mais dinheiro você paga por mais e melhor educação, porque é muito mais fácil se educar se você, por exemplo, tem mais tempo para isso. Dinheiro compra tempo. Então o dinheiro compra, ele é muito importante por conta disso. Ele compra tudo que está à venda. E quase tudo no mundo está à venda, por mais que não tenha um preço na tela. Esse é um ponto. Só que tão importante quanto o dinheiro, você tem, por exemplo, a questão da família. E dinheiro ajuda você a dar uma melhor saúde, uma melhor educação, mais lazer para a sua família, mas não faz tudo. Ele não consegue fazer a sua parte, que é você dar atenção para a sua família. O dinheiro te ajuda a ter mais saúde, mas ele não consegue fazer a sua parte, que é você escolher comer o filé com batata doce, ao invés de comer o sorvete de ragendass. Porque também tem esse ponto. Depois que o ragendass ficou barato, a gente ganhou uns quilos lá em casa por conta disso. Então, o dinheiro é importante para tudo, mas ele não faz a sua parte. E quais são as outras coisas que eu acho que são muito importantes? Uma vez me perguntaram sobre riqueza, eu falei, riqueza para mim são cinco coisas. É ter dinheiro, porque ele faz parte, mas ele não é o mais importante. É você ter tempo, é você ser dono da sua localização geográfica, você poder ir para onde você quiser, quando você quiser. Lógico que talvez esse quando seja um negócio muito utópico, porque todo mundo tem compromissos, mas é ser dono da sua própria agenda, você assumir compromissos de maneira voluntária, e não porque um terceiro quis. O outro ponto são relacionamentos. Não é que não possa... Dá para ser feliz sozinho, mas acho que é mais fácil em conjunto, com o cônjuge, com uma família, com relacionamentos, com amigos. E o último ponto, que está por último, mas não é o menos importante, talvez seja o mais importante a questão da saúde. Porque quando eu fiquei na cadeira de rodas dois meses, eu vi, não é mais dinheiro que me deixaria mais feliz agora, não é mais amor, minha esposa ficou do meu lado o tempo todo, aquilo foi muito importante para mim. Eu tinha aquilo, tinha até mais do que eu costumava receber. E se fosse sozinho, poderia ser pior. Seria muito pior, com certeza, mas eu já estava com aquilo. Só que naquele momento, eu não era dono do meu tempo, nem da minha localização geográfica, porque eu não tinha saúde. Eu era obrigado a ficar indo de médico em médico, para ver como é que eu ia me tratar, para acupuntura, para dar um pouco de analgesia, deixar a dor um pouco menor, em farmácia o tempo todo, em consulta, em tratamento, em pilates. Eu não era mais dono do meu tempo, nem da minha localização, porque eu não tinha saúde. No momento que eu recuperei a saúde, eu passei a ter todas as outras cinco coisas que eu gostava. E saúde é um negócio também que se você não tomar conta, uma hora, por mais dinheiro que você tem, você não recupera mais. Então, tem que ter esse cuidado com saúde. E é difícil, principalmente quando você tem mais recursos, porque é o seguinte, por que é tão complicado você conseguir bons hábitos? Você se alimentar bem, fazer exercício, ter uma rotina bacana? Porque essa rotina boa, a recompensa não é agora. É igual investir. Investir direito, a recompensa não é agora. A recompensa demora para vir. Com bons hábitos é a mesma coisa. Você lê um livro agora, você fica um pouco mais inteligente, mas você não vai ser o senhor do conhecimento. Isso não vai acontecer, você não vai virar o Sêneca do século XXI, lendo um livro. Se alimentando bem um dia, você não vê diferença nenhuma. Malhando um dia, você não tem o hábito de malhar, só fica todo dolorido. Você não vê ganho nenhum, é só prejuízo. Agora, faz isso durante 10 dias, durante 20, durante 30, durante 40, aí o resultado vai começar a aparecer. Mas você paga hoje e o resultado vem depois. E no mau hábito, não. Se eu como o Hagendaz, a recompensa vem agora. E eu nem vejo diferença. Agora, se eu como durante 10 dias, obtive toda a recompensa, mas agora eu estou pagando. Fiquei acima do peso. Então, é essa que é a... a parte difícil de você ter um bom hábito. E a gente, principalmente nós que investimos, a gente tem que ter essa percepção de que com saúde é igual com investimento. Só que a diferença é que saúde, dependendo do que aconteça, não volta mais. Então, é ainda mais precioso. E, mano, eu estava refletindo muito sobre esse assunto, porque eu comecei a fazer academia, assim, levar a sério. Uma coisa é eu me matricular. Uma coisa é pagar mensalidade. levar a sério, acho que de uns 4 meses para cá. E aí, fui lá, passei numa nutricionista, comecei a me alimentar melhor, parei de tomar refrigerante, álcool, essas paradas todas. E eu fiz uma reflexão muito forte, assim, com os investimentos, com finanças como um todo. Porque eu sempre olhei assim, eu falei, pô, beleza, eu ensino as pessoas que é foco no longo prazo, tem que ter constância, tem que sacrificar uma coisa ou outra no curto prazo para poupar um dinheiro, tudo mais. Só que eu vi que no lado da saúde, para ter uma saúde boa, por exemplo, que vem junto com o hábito, não muda muita coisa. Então, para eu ter uma saúde melhor, às vezes, eu tenho que abrir mão de um sorvete, de um McDonald's, de um refrigerante. Para ter ali um corpo melhor, tudo mais, eu tenho que ir na academia, tenho que ter uma constância, tem que ir todo dia, por exemplo, enfim, cinco, seis vezes na semana, ter um bom descanso. Então, eu fui vendo que, basicamente, até se a gente levar para as outras áreas, ah, para eu ter um bom relacionamento com a minha mãe, com a minha namorada, com os meus amigos. Então, eu tenho que dar uma atenção, tenho que conversar, tenho que, às vezes, ouvir a outra pessoa também, às vezes, ela quer mais desabafar do que só eu ficar falando. Então, uma conversa é isso, os dois falam, os dois escutam. E aí, eu fui vendo que, essas pequenas coisas, né, que a gente tem que fazer, seja na área financeira, seja na área de saúde, relacionamento e até profissional, é basicamente, quase todas as áreas da nossa vida. vida, né, e eu vejo que muitas pessoas acabam deixando passar isso, bem despercebida, não, vou cuidar do dinheiro, só que o cara trabalha a vida toda, aguarda, consegue investir, é disciplinado naquilo, só que na hora que vai para a saúde, por exemplo, o cara não consegue, ele não consegue, parece que transferir esse bom hábito das finanças, para o lado da saúde, e aí chega nos 50, 60, 70 anos, a saúde não é mais a mesma. E aí, todo aquele dinheiro que ele acumulou, ele vai comprar de remédio, vai gastar em médico, e parece que ele viveu para isso, né, então, isso aqui é mais um alerta para o pessoal, de que tem que cuidar de todas as áreas, né, eu me tornei uma pessoa muito mais religiosa, né, sempre acredito em Deus, mas eu me aproximei mais, então, por exemplo, ah, quais são as pequenas coisas no meu dia a dia, que eu tenho que fazer, para ficar mais próximo de Deus, pô, ler um pouco mais a Bíblia, né, ter uns pensamentos mais positivos, agradecer o dia, fazer uma oração, isso tudo, pelo menos para mim, gerou um grande resultado, que refletiu na minha vida financeira, refletiu no meu relacionamento, refletiu na minha vida como um todo, né, então, isso seria, novamente, mais um alerta aí para o pessoal, tipo, pô, não é só dinheiro, né, lembrando que é uma vida, a vida tem vários momentos e várias áreas aí. É, eu acho que não tem nem mais o que adicionar, eu também comecei a cuidar muito mais da minha saúde, tinha um problema, às vezes, de faltar na academia, eu falei, então, vamos pagar o personal. É, eu comecei uma maneira de não faltar. É uma coisa que você falou, quando você começa a fazer mais grana, gerar renda, você consegue delegar algumas funções, que às vezes você não está conseguindo lidar, porque tem muita coisa na sua mente. Não é legal, paga o personal, vai no nutricionista, pô, você não está tendo tempo de qualidade com a sua mina, com a sua mãe, começa a colocar na agenda, ó, dia tal, é o dia dela, dia tal, é isso, começar a se organizar, e aí você vai ter resultados positivos, não no mesmo dia, né, vai demorar, igual nos investimentos, mas vai fazer total diferença.